Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tamo de volta com mais um vídeo E olha só, vou trazer uma novidade aqui pra vocês, pra você que tá procurando aí Windows 11, vai instalar em CPU que não tá dando compatibilidade, por exemplo A minha CPU é um i5-7400, ele não tem compatibilidade com o Windows 11 Por causa do processador, mas não por causa do TPM 2.0 E o boot seguro que dá pra fazer nessa máquina aqui Mas eu vou burlar isso aqui e a gente vai conseguir instalar o Windows 11 de forma original Eu baixei os arquivos do site oficial da Microsoft, que é esse aqui Eu vou deixar aí na descrição e nos comentários fixados também Aqui a gente tem um assistente de instalação do Windows 11 Aqui no caso, se você tem todas as compatibilidades do seu PC É só você baixar essa ferramenta e atualizar o seu PC automaticamente Ele já atualiza tudo certinho Aqui é pra você criar uma mídia de instalação no pendrive, né? Por exemplo, se você quiser fazer uma mídia bootável no pendrive Você coloca, baixa essa ferramenta e você consegue fazer a mídia bootável com o pendrive E aqui é a ISO, né, galera? Aqui é a ISO, é onde a gente baixou Eu baixei os arquivos aqui que eu vou estar mostrando pra vocês Calma aí Eu baixei aqui Se você quiser baixar também pra fazer o processo, eu também vou ensinar Calma aí É, exatamente Aqui a gente coloca a versão do Windows 11, né? Só tem ela Windows 11, a gente clica em baixar E aqui você vai escolher o português, né? E aí você clica em confirmar que ele já vai estar baixando a ISO automaticamente A ISO é essa daqui, galera, ó Ela não vai vir exatamente assim Vocês vão ter que abrir ela Ela vai vir em formato de disco Você abre ela, ela vai aparecer aqui como Do computador como uma mídia, né? Então você entra nessa mídia Copia os arquivos que são esses aqui Faz uma pasta na área de trabalho E joga esses arquivos lá dentro Pra gente estar dando continuidade Pra tirar dois arquivos daqui de dentro Que vão fazer com que o seu PC consiga atualizar o Windows 11 Sem precisar mexer em nada no seu sistema Essa mídia que eu tô aqui instalando Que tá nessa pasta aqui, o Windows 11 Pronto para instalação Eu vou upar ela no Mega Ou em outro site também de servidor E vou tá deixando pra vocês Esses arquivos aqui já estão prontos pra iniciar a instalação do Windows 11 Uma coisa que vocês têm que saber É, tem que deixar a internet desativada Ou você tira o cabo de rede do seu PC Ou você desativa aqui nas configurações mesmo, né? Aqui no Windows 11 é um pouco diferente Eu já tô usando o Windows 11, né? Então as coisas aqui são um pouco diferentes Eu tô tentando me adaptar No Windows 10 é só você ir em adaptadores de rede E desativar a sua rede, né? Aí você vai tá com a rede desativada Você tem que fazer isso Senão quando você abrir o arquivo Esse arquivo do setup do Windows 11 Ele vai automaticamente baixar os outros dois arquivos que estão faltando E aí vai dar erro na sua instalação, beleza? Bom, se vocês quiserem baixar esses arquivos aqui pronto Show de bola! Vocês vão baixar eles Vão desativar a internet E só vão iniciar o setup aqui Pra iniciar a instalação Bom, mas se você quiser baixar diretamente do site da Microsoft Pra não ter nenhum erro Ou você é mais seguro Quer uma coisa mais certa Então vocês vão lá e baixem a ISO do site da Microsoft Bom, galera Pra ficar mais fácil Eu resolvi baixar de novo a ISO diretamente do site oficial da Microsoft E aqui tá a ISO E a ISO é em forma de disco, né? Então vamos abrir essa ISO Bom, a gente iniciou a ISO E olha só como vai estar no computador de vocês Na hora que vocês forem abrir a ISO E pra gente entrar nos arquivos A gente vai entrar aqui, ó Simplesmente abrir Vai aparecer todos os arquivos aqui do Windows O segredo da instalação do Windows 11 Em PC que não tá dando certo Que não tem compatibilidade Ou que não tem acesso aí ao TPM 2.0 É essa pasta aqui, ó Tem dois arquivos dentro dessa pasta source Que a gente vai ter que apagar, ó Os dois arquivos são esse aqui, ó Apprise SDB Arquivo SDB, ok? A gente vai apagar ele E esse arquivo aqui logo abaixo, ó São dois arquivos parecidos, tá? Eu vou tá deixando aqui, ó Na descrição também E nos comentários fixado aí Pra vocês identificarem quais são os arquivos, tá? Não tem erro E é só vocês apagarem esses dois arquivos, tá? Mas pra vocês conseguirem apagar esses dois arquivos Vocês têm que copiar esses arquivos aqui Vocês vêm e copiam Aqui no Windows 11 é diferente, velho, as coisas Você cria uma pasta aqui nova na área de trabalho E copia os arquivos daqui de dentro Aqui pra dentro, ó Vamos copiar E começou a copiar os arquivos da pasta de instalação do Windows 11 Para a área de trabalho, né? Vai criar um setup de instalação do Windows 11 Que a gente vai conseguir mexer Aí depois a gente já pode desativar a ISO original aí do Windows E mexer naquela atualização ali, né? Onde tem todos os arquivos da instalação do Windows 11 Aí a gente vai conseguir excluir os dois arquivos que estão lá dentro E instalar o Windows 11 de forma muito fácil Show! Acabou de copiar A gente já vai ejetar isso aqui A gente não precisa mais dessa mídia E aqui dentro desses A gente vai na pasta source, né? E vamos apagar esses dois arquivos aqui, ó Apprises.sdb E esse é apprises.dll Vamos apagar eles E pronto, galera! É só isso A gente pode voltar a iniciar o setup Com a rede desconectada Tem que estar desconectada Se você tiver com a rede desconectada Vai dar erro, né? Então você tem que ter a rede desconectada aí do seu PC E outra coisa muito importante que vale lembrar a vocês Que o Windows 11 é uma atualização do Windows 10 Então, por exemplo, vai depender da atualização que você está com o Windows 10 Você tem que estar na última versão do Windows 10, tá? Para você conseguir atualizar para o Windows 11 E depende também de qual tipo de Windows que você tem no seu PC Ele vai instalar da mesma forma, tá? Por exemplo, eu tenho o Windows 10 Home Eu tinha, né? E no caso, foi instalado para mim o Windows 11 Home Entendeu? Então, se você tiver o Windows 10 Pro Ele vai atualizar para o Windows 11 Pro também, tá? Isso é muito interessante, galera! Lembrando que na finalização da instalação do Windows 11 Se você tiver na versão Home Ele vai pedir para você fazer uma conta, né? Ou se você logar em uma conta da Microsoft Para você iniciar o PC, tá? Caso você não consiga Vocês não conseguirem criar uma conta Ou vocês não têm uma conta e querem uma conta local Vocês clicam com Shift F10 Vai aparecer o prompt de comando, tá? E aí vocês vão escrever exatamente isso aqui que está aparecendo na tela Task MGR, beleza? Isso aqui vai aparecer o gerenciador de tarefas para vocês E vocês vão encontrar e desativar a rede no gerenciador de tarefa Provavelmente vai estar escrito serviço de rede Ou alguma coisa assim do tipo Você vai e finaliza essa tarefa E pronto! Você vai conseguir fazer uma conta local E iniciar o seu PC Caso vocês não consigam É só escrever aí nos comentários Que eu vou estar deixando aí Tudo certinho escrito Para vocês não terem erro O Windows 11 Ele está bem fluido Ele está um pouco diferente A interface dele está um pouco diferente As configurações estão um pouco diferentes também O iniciar está um pouco diferente, né? Digamos Eu já consegui aqui Deixar ele de uma forma bem agradável Bem rápido, bem fluida Já testei ele em alguns jogos E eu senti uma leve fluidez a mais do que o Windows 10 Mas eu não sei se é a impressão minha Eu vou continuar os testes ao longo da semana E eu vou estar trazendo aqui no canal também Então, galera, é isso A instalação do Windows 11 não é tão difícil quanto parece Mas também você tem que... Mas é por sua conta e risco, ok? Não ainda não está liberado para todo mundo Também não é a sua versão final aí Que vai chegar para a gente Mas a atualização está vindo Eu consegui atualizar tudo certinho aqui A gente tem um Windows Update aqui Funcionando perfeitamente Eu já estou aqui na última versão, ó E aí, ó Está instalando, tá? O servidor está funcionando perfeitamente Não tem nenhum bloqueio nem nada do tipo E é uma atualização muito boa Muito bem-vinda Eu gostei bastante da interface E estou gostando bastante das configurações aí Que não são tão diferentes quanto a do Windows 10 Mas eu notei uma leve fluidez a mais do Windows 10 Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Se você é novo aqui, já deixe seu like Se inscreva para ajudar a gente E a gente se vê no próximo vídeo Valeu e fui! E aí, ó Se inscreva aqui no canal E aí, ó E aí E aí E aí E aí